Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tá começando aqui mais um vídeo para o nosso canal, tá bom meus amores? Meus amores, para quem não sabe, né? Hoje é segunda-feira, dia 27 de setembro E eu falei para vocês lá no Instagram, né? E aqui também em vídeo no canal que eu ia comemorar a minha diversa lá na minha mãe, meus amores Mas infelizmente eu não vou, porque eu já fui sábado lá ver ela, eu não gravei para vocês, gente Porque eu queria passar um momento assim com a minha família, faz muito tempo que eu não vejo minha mãe, entendeu? Mas ela falou para mim que qualquer dia vinha por aqui, meus amores, e eu vou gravar ela para vocês, tá bom? Para quem pergunta se ela está bem, meus amores, sim, minha mãe está bem, está ótima, tá certo? Como eu falei para vocês, ela não veio mais aqui porque o meu tio está doente, está com probleminha na garganta dele E ela não pode vir deixar ele só, porque lá, assim, não tem quem fica com ele, né? Porque ele teve AVC e ela cuida dele, entendeu? Aí, por enquanto, ele só está comendo essas sopinhas, mingau, porque ele não pode comer comida grosseira Então é só ela que sabe cuidar, é irmão dela, né, meus amores? E ela pediu para eu ter só um pouquinho de paciência que ela venha aqui, tá certo? Qualquer dia eu gravo tudo para vocês, tá bom? Então me desculpa, tá bom, meus amores? Porque, assim, eu espero que vocês me entendam, há muito tempo que você vê minha mãe, né? Chegando lá, aproveitei o máximo possível com ela, com meus irmãos, tá certo? Não fez nada também, não, ela fez só um almoço normal, entendeu? Tá bom, meus amores? Aí, hoje é segunda-feira, né, hoje eu estou completando 31 anos, meus amores Aí eu vou fazer, gente, uma lasanha de cuscuzeira, tá bom? Para quem dizia assim, rejento, não tem forno? Faz no forno? Não, meus amores, eu não vou fazer no forno porque eu não tenho um... É... Como é... Aqueles retratalhos de brito, né? Eu não tenho, entendeu? E nem forma, eu não tenho nenhum tipo de forma Então eu vou fazer na cuscuzeira mesmo, gente Eu sempre quis trazer essa receitinha para o canal, tá certo? Aí, hoje, já que é meu aniversário, né, eu não vou fazer nada não, tá bom, meus amores? Já que é meu aniversário, eu vou fazer só uma lasanhazinha mesmo Só para eu ser uma comidazinha diferente, tá bom? E é isso, meus amores, espero muito que vocês gostem, tá certo? Meus amores, e hoje eu queria indicar outro canal para vocês O nome do canal, meus amores, é Edlene e Josildo, tá bom? Eles moram, meus amores, tipo no interior mesmo, no interior mesmo, assim, na roça, sabe? Eles moram num sítio, entendeu? Lá eles gravam, eles gravam de tudo um pouco, ó, tá? Receita nordestina, compras de antecílios para o lar Tem comprinhas no mês, né, rotina Vida de dona de casa, entendeu? A gente tem cada culto, a Edlene é uma ótima pessoa, tá certo? E o marido dela também, o Josildo, é gente boa Vocês vão gostar muito do canal deles, tá certo? Tem como reciclar quando ela é de pressão, entendeu? Tem receita mesmo, nordestina mesmo, que vocês vão amar Vários vídeos de rotina também, organização, faxina Tá bom? Vocês vão amar o canal deles dois, tá certo? Eles moram a 32 quilômetros de passira, no interior mesmo, sabe? Na roça mesmo, gente Aí eles mostram lá a vida dele na roça, negócio de plantação, essas coisas Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vão lá no canal deles, tá certo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link do canal deles, tá bom? Vão lá A gente falta pouquinho Para eles baterem os dois carros Tá certo? Eu queria muito pedir essa ajuda de vocês Vocês vão logo, quando vocês abrirem o vídeo deles Vocês vão logo amar os dois Gente boa os dois A Edlene É uma pessoa gente boa Ela mostra mesmo a realidade dela, sabe? Ela mostra mesmo a vida dela lá Morando lá na roça Mulher de garra, sabe? E o Joseto também é gente boa, gente Vocês vão gostar demais Vocês vão se apaixonar Tá certo? Vão lá Ajuda ele a bater os dois carros Merece muito Há muito tempo Que eles estão nessa luta aí, ó Muito tempo mesmo Então eu queria muito essa ajuda de vocês Para vocês irem no canal dela Se inscrever E ajudar ela a bater esses dois carros Tá bom? E é isso, meus amores Bora lá para o vídeo Aqui, meus amores Deixa eu mostrar para vocês O que é que a gente vai usar Eu coloquei uma carrinha Moída daquelas de pacotinho Porque aqui não vende aquelas normal Vende só aquelas de pacote Então aqui tem uma Já lavadinha Meus amores, ó Eu comprei aquele queijo normal, né? Porque aqui não vende aqueles queijos Mussarela, né? Que se diz que vem na bandejinha Igual presunto Aqui não vende Então eu comprei o queijo normal E cortei as fatiasinha finas Aí aqui, meus amores O presunto eu vou usar também pouco Porque só tinha esse aqui em casa Tá certo? Eu vou usar mais queijo E a carne moída O presunto eu vou fazer milagre Com esse aqui, tá bom? Gente, ignora a zoada Porque tem gente trabalhando aqui No meu vizinho aqui Tá bom? Na construção Escutaram algumas zoadas E aí, ignora Aí eu vou usar esse molho de tomate Aqui tradicional Aqui tem tomate Cheiro verde Picado Aqui tem cebola E alho Tá bom? Agora vamos lá preparar a carne moída Aqui, meus amores Vamos lá, ó Colocar aqui um pouquinho de óleo Colocar aqui, ó Eu coloquei meia cebola E quatro peitos de alho Vai refogar essa cebola e esse alho também Agora a gente vai colocar a tomate e o cheiro verde Tudo junto mesmo Só não vou colocar aqui, gente Pimentão Tá certo? Mas aqui tem cebola Alho Tomate E cheiro verde Certo? Aí aqui, ó A gente vai colocar Meia colherzinha de colorau Certo, gente? Porque a gente já vai colocar o molho de tomate, né? Então não precisa colocar tanto colorau, não Meia colherzinha de sal, gente Aí, meus amores Vocês depois vão provando esse tabuão de sal Aí se precisar, coloca mais Vou colocar um pouquinho desse penteiro aqui, ó Um pouquinho mesmo E meio de salzão desse picado aqui Só meio Eu tenho meio Agora a gente vai colocar a nossa carne aqui Meus amores, nessa lasanha que a gente vai fazer Não vai precisar cozinhar o macarrão Porque vai ser lasanha de cuscuzeira, né? Só o molho Por isso que é importante você fazer Deixar a carne com um pouquinho amarro de caldo, né? Assim, o molho Porque é o molho da carne O vapor da cuscuzeira que vai cozinhar o macarrão Tá certo? Então você tem que fazer molho suficiente Pra o macarrão ficar bem cozidinho Tá bom? Aí eu vou deixar aqui, ó Porque ela vai soltar uma águazinha Né, ó Vocês estão vendo aqui que já tá Criando a água Aí Depois eu boto mais um pouquinho d'água, né? Porque como eu falei pra vocês Tem que ser bastante molho E deixa cozinhar mais um pouco E coloca o molhito mais E deixa cozinhar mais um pouquinho, tá bom? Vamos tampar aqui E aguardar Aqui, gente, ó Eu não coloquei água, ó Aqui é a própria águazinha da carne molida, né? Que cria Aí, ó Vezo em quando vocês tem que tá mexendo Pra não ficar grudando, né? Vezo em quando vocês vêm Mexe Tá certo? Aí deixar secar mais um pouquinho Vamos colocar mais um pouquinho de água E o molho de tomate Tá bom? Aqui, ó Nessa outra panela aqui Fazendo uma arruzinha branca, ó Pra acompanhar, né? E é isso Vamos esperar aqui Secar mais um pouquinho Inzear mais um pouquinho, né? Gente, agora eu vou colocar aqui a água Vou colocar Um copo Ó Esse copo aqui, ó Pra cobrir Certo? Coloquei aqui um copo de água Como vocês viram, né? Aí, agora eu vou Deixar ferver mais um pouco Pra colocar o O extrato de tomate Pronto, gente Agora vamos colocar o molho de tomate Gente, eu vou colocar todinho Esse pacotinho aqui Todinho, tá bom? Colocar aqui, ó Como eu falei pra vocês Tem que ter bastante, né? Molho Porque é isso Que vai cozinhar o macarrão Ó, eu vou mexer aqui Vou esperar só mais um pouquinho Pra gente montar Nossa lasanha, tá bom? Tá aqui, meus amores Ó, a cabelha Acabou o fogo, ó Molho tá bem Molhozinho Agora vamos lá montar Nossa lasanha, né, gente? A luz ainda tá aqui, ó Tá certo? Meus amores Vou usar esse macarrão aqui Normal Pra lasanha, ó Tá certo? Aí eu vou mostrar pra vocês, ó Vocês tem que fazer assim Ó Molho O macarrão aqui na água Água normal Entendeu? Água normal Você coloca a água Na vasilhinha Aí molha o macarrão, ó E vai colocando Aqui na cuspuseira Aqui eu partei ele no meio, né? Molha Vai fazendo assim Entendeu? A TV E vai COPYCIA Paris Paris Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tá aqui, meus amores, ó, montei, agora vou levar pro fogo. Aí vocês vão fazendo, ó, vocês vão molhando o macarrão, colocam logo uma camada de macarrão, aí depois uma camada de carne moída, queijo e presunto, aí depois o macarrão de novo. Mas sempre vai se molhando o macarrão e colocando, já que o macarrão não é aqueles pra que vira, é o macarrão normal de lasanha, ó. Tá bom? Ainda sobrou aqui, ainda, ó. Aí, como eu falei pra vocês, gente, é... Esse queijo aqui é aqueles queijos normais. Eu cortei as fatiazinhas e coloquei, tá certo? Mas fica com o mesmo gosto, gente, fica gostoso do mesmo jeito. O importante é ser queijo, né? Agora eu vou levar no fogo aqui. Gente, é aproximadamente 25 minutos a meia hora que eu deixo, tá bom? Ah, meus amores, a água, a cura aqui de água, tá bom? Aqui, gente, o nosso arroz, ó, eu fiz só com um alhozinho, né, arroz refogado. Ficou bem soltinho, ó, tá bom? Aí aqui, gente, ó, eu vou deixar nós olhando aqui no fogo baixo, ó. Tá certo, ó? Meus amores, lasanha pronta, uma delícia, gente, ó. Agora eu vou tirar aqui um pedaço pra mostrar pra vocês como foi que ficou. Tá certinho? Eu deixei por 30 minutos, tá bom? Olha, meus amores, que coisa linda, gente. Vou colocar aqui um arrozinho também, tá bom? Pra acompanhar. Meus amores, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver gostado, deixa bastante like, se inscreve no canal. Recomendo muito o que vocês façam aí na casa de vocês, tá certo? E até o próximo vídeo!